Amigos, boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo tá tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. O estádio de São Januário, Casa do Vasco, é do tipo que pode virar um caldeirão quando a torcida comparece em massa. Uma formação ofensiva, com quatro na defesa, três homens no meio e três atacantes. Qualquer esquema, não só no 4-3-3, é fundamental a presença dos jogadores do meio campo. Muitas vezes tem que ser todo campistas, com a bola tem que criar como meias, até finalizar como atacantes. E todos sem a bola, não só os meio campistas, tem que ajudar na marcação, no cerco, fazer pelo menos uma paredinha, Fazer uma sombra. Começa o jogo. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Meteu ali pela direita. Vem o passe. Deixou o marcador da saudade. Na área, Raniel. O cruzamento foi legal. A cabeçada ficou ruim. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. A metida de bola. A posição é muito boa. Vai daí! Geronel. Saiu ali na lateral. Ih, que lugar de perder a bola. Bola para dentro da área. Chegou bem, recuperou a bola. Mandou a bola para o ataque. Muita bola rolando, mas por enquanto nada de bola na rede. Opa, que presente para o adversário. Diego Souza. Será que ele vai chegar? Será que ele vai chegar? Chegou. Tentou o passe. Ele tem espaço para a jogada. Outro cruzamento. Jogou a bola lá para frente. Jogou a bola lá para frente. Acabou a primeira parte do jogo. Por enquanto ninguém conseguiu chegar ao gol. Zero a zero. A pinta ao árbitro e o segundo tempo começa. E a bola rola novamente com zero a zero ainda no placar. Diogo Barbosa. Diogo Barbosa. Diogo Barbosa. Se mandou lá para o ataque. A bola saiu. O Grêmio colocou o sangue novo em campo. Pedeu a bola para frente. Bola por cima. Lá para a ponta. Bola esticada na ponta. Com muita força. Não. Assim não. 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 Chutão para frente. Janiel. Tentou a metida de bola. Deixou para trás a defesa. Vai meter. Chutão. A defesa soltou um suspiro de alívio agora, hein? Marcar a saída de bola é fundamental para o sucesso do time. Diogo Barbosa. Quase nenhuma chance de gol, hein, Mauro? Que fase. As defesas estão mandando na partida. É sempre um prazer acompanhar o jogo com você, Milton. Ainda mais esse. Mas é uma pena que o cara preparou a dancinha, fez tudo bonitinho e ensaiou, mas não vai ter gol para ter essa dancinha, né? O time tocou demais a bola, mas não apareceu ninguém para tentar chutar no gol. Fez o lançamento para frente. A medida de bola para frente. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Diogo Barbosa. Vai tentar chegar à linha de fundo. Vai tentar a batida. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte, não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Estão perdendo muita chance de gol. Desfachou lá para frente. Kahneman. Inverteu o jogo lá para o outro lado. Esta pode ser a última chance para definir a partida. É agora ou nunca. Hamilton tem pouco tempo até o final agora, né? Se difícil, apareceu uma outra chance tão boa como essa para marcar. Acabou. Fim do jogo. Tem jogo em que o 0x0 é interessante. Mas esse de hoje, hein? Meu Deus. Que beleza.